E aí Ah E aí Jogar com vários kids É Dormano para Manda na voz Que foi mano Oxi Droxa Droxa E aí E aí Tem mais chegando a fazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí , A gente quesei B por Tão amigo an08 Ah Uh Bora fazer um hack daí O pessoal está matando semarr o tempo todo to arrematou pra ganhar e isso o Pega Darday, pode pegar, pode pegar. Eu tô com arma já. Eu baguei aqui pra você Darday, vem cá, vem cá. Vem cá, tem slurp pra você. Tem atadura. Não, leva pro gulho. Não, leva pro gulho. Tem que ser o Darday. Tem atadura lá no negócio de energia. Pega atadura e os snurps. Eu tô com um atadura aqui. Foi o Darday. Tem... Não, aqui é o Vira Vira. Bota mais dinheiro. Tá um escudinho aqui antes, ó. Ô Bu, na boa, não usa Vira Vira não. Não usa não, cancela. Cancela, tu vai ficar full aqui com os negócios aqui. Vira Vira vai ajudar em outra situação. E você, e você? É verdade. Eu tenho vantagem aqui, pô. Vai ter... Na próxima treta aí se a gente ficar junto, a gente... A gente vai conseguir sobreviver mesmo. A gente... A gente mata de boa. Toma aqui os escudinhos aqui, ó. Chega em. Não, já tomei. Já tomei. Ô Henrique, chega aí. leve a bat Num ilha bateu ali, fica em типа maçon Boa. Tô... Ditão Tá tudo querem. Oigan ClimbSoft Oigan split Eu tô com... Falando Ok Abre quantos ai? Abre 3 Pera a capa ai que eu levo Abre 3 Não, a gente tá precisando Tô precisando de agentear Até agora eu tô pegando material Tô precisando de agentear 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 pra trocar o golpe verde por uma pesada durada toma ta na mão ta na mão que que vocês tem de munição de AR ai? eu só tenho 10 eu não tenho nenhuma automática agora eu tenho eu tenho o bomb o que? eu roubo a luta ai eu não gosto da arma não eu esqueço que a granada te deu eu devo é que você deixou la eu não sabia que você ia querer não eu não sei se a pessoa tá aqui ou não normalmente ela não quer essa energia eu to precisando de arma melhor uma pessoa ta uma voadinha ta eu acho pega essa caixa de munição aqui ai devado pra eu ficar bravo e dificil debaixo da escada to vendo rapaz eu pegava essas caixinhas de munição eu to irônico ai é feio isso Henrique pra um homem fazer essas graças é passou mas quem ta fazendo graça é você na moral eu? já ta chato hein mano gente pera ai vocês ta avançando ai ta deixando a gente pra atras calma ai chega ai Gu vambora pegando material com recurso vamo la vamo la pro negocio la o gas ta fechando mexe o pé tem cara aqui se vira vira vai ter que ser engolido já não to bem desviva ta e que é a frente e a frente mano eu vou tomar muito bem o parada to chegando clara vou pegar o rocket cheiro não pega ai se matou o cara não gosta ele tem atalho ai eu to com um 5 aqui vou roubar a nada Se não é pra essa bola eu acho que eu vou pegar a raiva de volta Depois eu tô com frescura Vamos que seis, vamos que seis rapazes Cara tentando acertar o de rajada Tem cara aqui em cima Tem cara ali em cima Não dá essa rajada ai Na moral Pera ai Cala ai rapaziada Cala ai cala ai Posso subir o avião Sobe vei Obrigado pela sua permissão Pera ai grosso Calma ai deixa o menino ficar aqui Vem luz Eu vou tomar uma luz na empada que eu vou morrer Vou ficar puro Não não relaxa po você ta baixo po Eu só preciso de um cogumaro pra ganhar o do Não Valeu Henrique Vocês me deixaram do nosso jovem Olha eu indo embaixo ali ó Tô bem, tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Tô bem Olhei o avião em Aqui o outro o 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